Filipe News responde uma nota de alerta da França aos seus cidadãos para que não se façam a Cabo Delgado onde há guerra. As pessoas vão vir a Cabo Delgado. Nós não obrigamos ninguém a ir a Cabo Delgado como não obrigamos ninguém a ir a TET. Há muitas maneiras de fazer, mas o que tem que ter em conta é a agenda dos países. Cada país tem sua agenda e tem como materializar. Não sei se esse comunicado foi feito ontem ou já tinha sido feito à espera do momento próprio para que fosse lançado, do momento em que estamos a trabalhar atualmente. Por sua vez, Borgin Amir diz que ON News foi mal aconselhado ou ignorou todo o conselho porque não é normal que um presidente de um país possa então responder a uma nota de um outro país que, na verdade, é para os seus cidadãos. Veja este vídeo. Este debate é muito importante para a vida do país, talvez um dos tópicos mais importantes da vida do país na atualidade. Com relação ao pronunciamento do presidente da república, há muitas coisas que é preciso dizer. Eu vou tentar dizer as mais importantes. Primeiro, eu penso que o presidente da república ou não foi aconselhado ou, se foi aconselhado, não ouviu os conselhos porque o presidente da república não pode vir reagir a uma nota de alerta aos cidadãos franceses que pretendem viajar para uma província de conflito. Não sei se eu disse bem claro. É de praxe que os estados ocidentais, acima de tudo, que têm seus serviços de inteligência a recolher informação pelo mundo afora, quando prevê uma determinada situação de ameaça em países onde seus cidadãos frequentam, eles emitem um alerta e publicam normalmente numa página do Ministério de Negócios Estrangeiros, a dizer aos seus cidadãos, por favor, tomem cuidado quando viajarem para aquele determinado país, aquela determinada área, porque segundo informações que nós temos conhecimento, há risco de ocorrer algum tipo de ataque. Isso é comum em relação à França, Estados Unidos, Reino Unido, eu diria governos ocidentais fazem isso regularmente, não só sobre Moçambique, fazem sobre Tanzania, não sei quantas alertas tivemos de ataques de Dar es Salaam, já houve também alerta de que haveria um ataque terrorista em Sancton, que deve ser a zona mais rica do continente africano, feita pelo governo americano, já houve relação à Quênia e pelo mundo afora. Isso é normal, é comum. Se é certo, não é certo, não sei, mas é comum, eles informam aos seus cidadãos, um pouco por aquilo que a Sine estava a dizer, os governos têm o dever de informar aos seus cidadãos, principalmente governos democráticos, democraticamente eleitos e que também têm legitimidade no exercício. em países assim, com regimes, não vou dizer, com regimes autoritários, ok, normalmente pode-se omitir informação importante para o cidadão, não acontece nada. Mas para países em regime democrático, não pode omitir, não é mentir, é omitir informação relevante para os cidadãos. É como o early warning system. Aquilo que o governo faz quando a aproximação de ciclone informa o cidadão, diz, olha, a aproximação de ciclone, por favor, arrume-se e fujam. É igualzinho aquilo. Só que ciclone é uma ameaça de uma calamidade natural, causada por efeitos naturais. É quanto que os ataques terroristas são uma ameaça causada pelo homem. Simplesmente quanto isso. Se o governo moçambicano não alerta os seus próprios cidadãos para não andar a circular naquela zona, o governo moçambicano está errado. Não é criar pânico nas pessoas. É alertar. Não. E esse alerta aqui é normal. É até uma composição muito simples. Olha, evite viajar nos dias X a Y para o local Z, porque há risco de ocorrer ataque terrorista. E se for por questões inadiáveis, viajem com cuidado. Simplesmente isso. Os governos africanos normalmente não gostam disso. Mas por que não são sérios? Agora, o que é muito estranho é ter o chefe do Estado a vir reagir a esse comunicado do Ministério de Negócios Estrangeiros da França. Não é a equivalência. Está para perceber. O homólogo do presidente da República é o chefe do governo da França. Ou o chefe do Estado do governo. Agora, o Ministério de Negócios Estrangeiros emite um comunicadozinho, publica ali para alertar os seus cidadãos. O presidente vai reagir. O presidente deu muita importância a isso. Mas fica a ideia de que, se calhar, é a questão da retoma ou não do projeto de gás. Então, se não se aconselha a cidadãos flancês, a vizena para a capa do gás... Sendo assim, o presidente usou canais errados. O presidente tem que ser o último a falar. Não pode ser o primeiro. Então, o ministro de Recursos Minerais, que fosse ele a chamar a atenção aos seus homólogos. Não. Porque aquilo é um comunicado emitido ao nível do Ministério de Negócios Estrangeiros. A pessoa que aprova aquela publicação é, normalmente, o Ministério de Negócios Estrangeiros. Então, que Moçambique usasse os canais diplomáticos, para dizer, companheiros... Aquela reação do presidente, eu acho que é mais uma reação emocional do que racional. E tendo reagido publicamente, o que muda? A total há de voltar amanhã? Ou era um desabafo? Agora, o presidente da República é para desabafar? Não. Então, é por isso que eu acho que o presidente ou não foi aconselhado ou não ouviu os conselhos. E aquele tipo de comunicado é absolutamente comum. Qualquer cidadão, agora, com acesso à internet, entra e escreve ali, Estados Unidos alerta sobre ameaça de ataque terrorista. Há de ver, é muita parte. Aliás, esses países alertam nos seus próprios países também. Só que nós não controlamos. Os governantes africanos ficam irritados. Tudo bem que fique irritado. Agora, trazer no chefe do Estado para reagir que um comunicado do Ministério de Negócios Estrangeiros, de um alerta... Quer dizer, o alerta, em certa medida, é alarmista, digamos assim. Não, o alerta não é alarmista. Não está a acontecer ataque a Cabo Delgado. Mas quem está a viajar para o Cabo Delgado? Os governantes moçambicanos estão a viajar. Por exemplo, ouviu o... Como é que chama? O governador de Cabo Delgado, Valdir Tawab. Quer dizer, ah, jornalistas estão a portos com a terrorista. Por questão de alertarem que há ataques terroristas. Por que ele não foi falar em Macumia, aquele comício? Mas quem é o governante moçambicano que está a viajar para... As pessoas estão a fugir. Ataques não estão a acontecer. Agora, é verdade que na comunicação do presidente ele diz outras coisas, mais graves. Que há um alinhamento, há uma agenda, que eu não sei qual é, eu não entendi, eu não quero fazer interpretação por assim extensiva, para não colocar no presidente palavras que não disse. Aliás, até porque palavras do presidente são muito sérias. O presidente pode emitir uma ordem, tomar decisão e tal, tem muitos poderes. Agora, eu não entendi o que o presidente está a dizer. Para todos os efeitos, eu penso que o que o presidente disse não resolve o problema, seja problema dos ataques, seja problema de retorno da total. Então, me pareceu mais um desabafo. Os chefes do Estado não podem desabafar. Bom, basicamente é isso onde então o próprio Borginha Mires deixa bem claro de que foi, de certa forma, um equívoco da parte do próprio presidente Felipe Nunes, a responder uma nota que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que, na verdade, não teria sido ele a responder. E mesmo se fosse, também não teria esse direito, pois está-se a tratar de uma mensagem de alerta de um país para os cidadãos deste mesmo país, apesar de estarem em Moçambique. Basicamente era este vídeo que eu tinha para si, mas também eu lhe peço, se és novo, para que não se esqueça então de se subscrever aqui na nossa televisão online Filcat TV. E claro, partilhe o vídeo e deixe o seu like e comentários. Você já sabe, sempre às 13h30 temos novidades aqui. E eu sou o teu parceiro de sempre, Antônio Jôni, e eu te espero amanhã. Até lá. Fique bem.